Essas fotos usadas em reportagens sobre a suinocultura na China em sites especializados revelam que as pocilgas saíram do chão, estão em prédios de até 27 andares. O economista, professor da FAI e secretário da Agricultura do Paraná, Eugênio Stefanello, já alertava há mais de um ano para a transformação da suinocultura chinesa. Antigamente era aquela produção possuindo o meio solto, a nível do pequeno produtor, dentro de um nível tecnológico bastante incipiente, consumindo restos de alimentação, como ocorria aqui no Brasil antigamente. Só que esta suinocultura, em função das doenças, desapareceu, que desapareceu aqui no Brasil e também está desaparecendo na China. E no seu lugar está sendo estabelecida uma suinocultura altamente moderna, altamente dinâmica, com alta produtividade, e lá na China, em função até por questão de espaço, estão fazendo a produção em prédios. É um prédio, a Pulsilgo aqui no Brasil está sobre a área de terra, e lá fizeram sobreprédios, ou seja, você tem Pulsilgas em andares produzindo suíno, e em alta escala. O crescimento e modernização da suinocultura na China, maior comprador da carne brasileira, pode representar um problema para o Brasil. Com certeza, a China vai demandar e continuará demandando muito mais farelo de soja e farelo e grãos de milho, para alimentar este suíno com ração. No entanto, traz uma preocupação para o Brasil, que é um grande exportador de carne suína, e o maior absorvedor dessa carne suína é a China. E a China, recuperando o seu rebanho, recupera a produção de carne, e não dá para esquecer que a China é o maior produtor de carne do mundo, e o maior importador, porque o consumo de carne suína na China é cultural. E em função disto, é muito importante que nós fiquemos de olho aqui no Brasil, e não dá para esquecer que nós fiquemos de olho aqui no Brasil.